Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 3 de fevereiro. E vamos direto ao Palácio Planalto saber as informações desta manhã com o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia pra você também, bom dia a todos. Olha, o presidente Michel Temer viajou na noite de ontem a São Paulo, onde se encontrou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para prestar solidariedade e condolências em função do estado de saúde irreversível da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Ela que se encontra sem fluxo cerebral, segundo afirmaram os médicos, depois de sofrer um acidente vascular cerebral. Os dois se encontraram na noite de ontem no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde o ex-presidente Lula acompanha a situação da ex-mulher. O presidente Michel Temer já voltou à Brasília e cumpre a agenda aqui na capital federal nesta sexta-feira. Ontem, a gente lembra, o governo havia anunciado a criação de dois novos ministérios, o Ministério dos Direitos Humanos e também a Secretaria-Geral da Presidência da República, além de ter anunciado também a ampliação das atribuições da pasta da Justiça, que agora passa a se chamar Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essas alterações já foram efetivadas através de publicações no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Então, à frente da Secretaria de Governo, pasta que estava vaga há mais de dois meses, há cerca de dois meses, o presidente Michel Temer dá posse ao deputado federal Antônio Imbaçaí, ele que vai comandar, então, a Secretaria de Governo, que tem a principal função de conduzir o diálogo do Poder Executivo com o Congresso Nacional. Também nesta sexta-feira, o presidente Michel Temer dá posse à Luz Linda Valois, ela que é a atual secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e vai passar a comandar o Ministério dos Direitos Humanos. Primeira magistrada negra do Brasil, ela vai ficar responsável por coordenar as políticas de direitos humanos e também dos direitos do idoso, da criança e do adolescente, das pessoas com deficiência e também das minorias. A recém-criada Secretaria-Geral da Presidência da República terá Moreira Franco como ministro. Ele que já era responsável pelo programa de parcerias de investimentos do governo federal, continuará comandando essa área do programa de concessões do governo, mas também a Secretaria-Geral também vai comandar, vai ser responsável pelas Secretarias de Comunicação, de administração e pelo cerimonial da Presidência da República. Alexandre de Moraes, que já comandava a pasta da Justiça, ficará à frente, toma posse hoje à frente do novo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, essa cerimônia de posse com a participação do presidente Michel Temer está marcada para as 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Renata. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E olha, ontem o presidente Michel Temer enviou mensagem ao Congresso Nacional que foi lida durante a abertura do ano legislativo. O deputado Rodrigo Maia, eleito presidente da Câmara, confirmou que nos próximos dois anos a Casa deve votar reformas importantes para o país. A mensagem do presidente Michel Temer foi entregue pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e lida pelo senador Gladson Cameli. O presidente afirmou que o Brasil precisa superar as crises econômicas, social e política que resultaram na retração do Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, e em milhões de desempregados. Pudemos articular propostas que já começaram a ser implantadas e dar resultados. Mas, sobretudo, podemos ouvir todos e restaurar a harmonia e o respeito entre o executivo e o poder legislativo. O presidente apresentou ainda um balanço das medidas adotadas ano passado e que, segundo ele, estão ajudando a pôr o país nos trilhos, como a criação de um teto para os gastos públicos, a lei de responsabilidade das estatais e a nova lei do pré-sal. O presidente destacou ainda a valorização do Bolsa Família, a retomada do Minha Casa Minha Vida e o aumento do orçamento da saúde. O presidente Michel Temer afirmou que o Brasil precisa enfrentar as grandes reformas para restaurar a credibilidade, atrair investimentos e gerar empregos. O presidente citou como prioridades a reforma na Previdência Social e a atualização das leis trabalhistas, já enviadas pelo governo ao Congresso Nacional. O presidente reeleito da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que pretende instalar já na semana que vem as comissões especiais que vão analisar as mudanças na Previdência e nas leis trabalhistas. Nós vamos avançar na votação dessas matérias. Nós entendemos que a Câmara precisa ser protagonista nesse processo, precisa efetivamente avançar nessas votações e em tantas outras, a discussão do Pacto Federativo e nós precisamos terminar 2018 com a certeza que a Câmara dos Deputados é uma Câmara que comanda a reforma do Estado brasileiro, é uma Câmara reformista. Mais de 40 milhões de reais vão ser destinados aos municípios afetados pela febre amarela. O valor é para garantir a vacinação e custear a assistência aos pacientes. O dinheiro vai ser liberado para os 256 municípios que estão ameaçados pela doença nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. São quase 14 milhões de reais como incentivo para cada dose de vacina aplicada. O restante, cerca de 26 milhões de reais, é a antecipação de recursos que o Ministério está liberando para as ações de vigilância em saúde nos municípios afetados. O governo informou também que vai ressarcir todos os investimentos em infraestrutura para atendimento emergencial para combater a doença. Esse ressarcimento será em parcela única. O Ministério da Saúde vai custear também o aumento da assistência à população contra a febre amarela, o que inclui atendimento, exames e internações. Serão três meses de custeio. Tudo aquilo que for necessário de investimentos na assistência para novos leitos, novas contratações, contratação de médicos, nós faremos o ressarcimento de parcela única e pagaremos por toda a produção apresentada ao Ministério da Saúde. O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, falou sobre as ações do governo para o combate à febre amarela. Na região do surto, que é zona da Mata de Minas Gerais, os municípios receberam as vacinas, as prefeituras tomaram as providências, fizeram a vacinação, estamos com 90% de cobertura nesses municípios, portanto, eliminando de forma bastante significativa o risco de transmissão da febre amarela. Distribuímos 8 milhões e 200 mil doses para estas áreas, não só de Minas, como o Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e sul da Bahia. E estamos agora destinando 40 milhões de reais para o ressarcimento às despesas adicionais que esses municípios tiveram. O Ministério da Saúde também anunciou que será lançada uma campanha para informar as pessoas que devem se vacinar. E os candidatos aprovados no Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, já podem fazer a matrícula a partir de hoje. O prazo termina na próxima quarta-feira, dia 8, e as matrículas devem ser feitas na Instituição de Ensino Superior, onde os estudantes foram selecionados. E hoje também é a data limite de inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos. Para isso, basta acessar site prouni.mec.gov.br. O resultado será divulgado na próxima segunda-feira. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia pra você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.